No Santuário da Vida, querido telespectador da Rede Vida, o canal da família, que nos acompanha nesse momento, você aí na sua casa, no hospital, você aí em passeio, em viagem, você aí no hotel, ou seja, onde quer que você esteja, sinta-se na presença do Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje a Palavra de Deus vai nos falar do maior mandamento que na verdade é o que leva a cada um de nós para o céu, eu quero ir para o céu, você quer ir para o céu, nós queremos, ninguém quer ir lá para o Beleléu, todos nós queremos ir é para o céu, não é, como diz, ninguém quer ir para o Beleléu. Para que isso aconteça e seja uma verdade na minha vida, eu preciso amar. Jesus a todo tempo, ele colocava os fariseus, os mestres da lei, os saduceus no chão, tentavam contra ele e Jesus tinha uma resposta, falavam uma coisa e Jesus respondia e deixava eles pouco abertos. Ele tinha acabado de ter uma discussão com os saduceus e de repente eles se juntam todos e começam a provocar Jesus, perguntando a ele qual é o maior mandamento e Jesus responde na hora, amar a Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, a tua alma, com toda a tua inteligência, com todo o teu entendimento. Deus, quer dizer Jesus, deve estar acima de tudo na minha vida, Deus deve ser tudo para mim. Nada coloca Deus em segundo plano, em segundo lugar na minha vida, nada meu irmão, minha irmã. Quem faz isso são os pagãos, que só buscam Deus quando querem, como se fossem comprar um produto no supermercado. Para nós, Deus a frente de tudo, Deus acima de tudo e Deus acima de todos. E o Senhor vai dizer, existe um segundo mandamento. Amar o outro como você se ama. Quando eu amo a Deus acima de tudo e quando eu trato o outro como eu gostaria de ser tratado, eu cumpro a lei. E ele vai dizer, não só a lei, mas também os profetas, eu mereço o céu. Quer ganhar o céu? Põe a Deus em primeiro lugar. Nunca faça com o outro aquilo que você não gostaria que ele fizesse com você. Facinho, não é, gente? É muito fácil ir para o céu. É muito fácil. Não é não? É muito difícil. Por isso é que Jesus fala que a porta larga é a porta das facilidades. Onde a gente banaliza tudo isso aqui, faz do jeito que quer, vive do jeito que quer e cai no beleléu sem querer. A porta estreita é do esforço, da disciplina, da confiança exercida, amadurecida, provada na oração. Porque minha fé, ela só aumenta se eu rezar. Ah, eu tenho fé em Deus, já me basta, não precisa de mais nada nessa vida. Não reza, não, para você ver se essa fé é sua. Fica firme. A oração, ela dá força para você. Ela aumenta a sua fé. Ela dá concretude à sua fé. Ela dá esqueleto para a sua fé. Se você não reza, sua fé é fraquinha. Amar a Deus sobre todas as coisas e as pessoas como nós nos amamos exige de nós conversão. E muita. Transformação interior. Transformação espiritual. Imagina isso no dia a dia da sua vida. Quando você falar mal de alguém, pensa lá na sua cabeça e também no seu coração, será que eu gostaria que o que eu estivesse falando dessa moça aqui, ela fizesse isso comigo também? Quando eu aponto o dedo para alguém e fala ali, será que eu gostaria que essa pessoa fizesse isso? Colocar-se na pele do outro. ter compaixão, porque eu gostaria que as pessoas também fossem compassivas comigo. Perdoar. Porque eu gostaria também de ser perdoado. Eu vou perdoar porque se eu tivesse feito o que o outro fez, eu também gostaria que isso acontecesse na minha vida. Perdão. Não vou roubar, não vou usurpar, não vou tratar mal, não vou fazer coisas erradas, não vou xingar, não vou desejar mal, não vou amaldiçoar, porque nada disso eu gostaria que fizessem comigo. então meu irmão, minha irmã, é muito difícil, sim, mas para aqueles que creem, amam a Deus sobre todas as coisas, é totalmente possível e praticável na vida. Eu vou pensar 10 mil vezes antes de prejudicar alguém, eu vou pensar 10 mil vezes antes de xingar alguém, eu vou pensar muitas vezes antes de falar mal de alguém, de difamar alguém, antes de fazer alguma coisa que possa deixar o outro constrangido, amargurado, triste. Por isso, a primeira leitura do Êxodo vai dizer, cuida do estrangeiro, do pobre, da viúva, não faça mal para essas pessoas, porque senão vou passar vocês no fio da espada, navalha não, espada mesmo, da espada. Trate bem, principalmente as pessoas mais frágeis, e é por isso também que São Paulo se alegra tanto com a comunidade de Tessalônica, os tessalonicenses, vocês estão sendo um exemplo, eram pagãos, adoradores de deuses, e agora, vocês ouvindo a palavra, vocês mudaram a vida de vocês, que bom, agora vocês adoram o Deus único e verdadeiro. Havia algum probleminha lá, tanto que São Paulo escreve, porque eles não entenderam muito bem a questão da segunda vinda do Senhor, mas, aquele povo simples, pobre, aquele povo de coração humilde, acolheu santamente o Evangelho. Como é bom a gente ver uma comunidade que dá exemplo como essa de Tessalônica. Meu irmão e minha irmã, fazer o bem sem olhar a quem, ter um coração bom, colocar Deus acima de tudo em nossa vida, isso vai nos elevar, vai nos fazer pessoas maiores, melhores, abençoadas e santificadas, e dignas do reino dos céus. Vamos pedir a conversão a Deus para nossas vidas, que o Senhor tenha piedade, porque muitas vezes nós erramos, nós pecamos, e que nós sejamos convertidos pelo amor que temos ao Senhor. Diga amém. Amém. Está fraquinho. Amém. Amém. Que assim seja. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também o fiel evangelizador. Ligue para 11 4200 8080. Amém. Amém. Amém.